Hoje eu vou te dar uma dica de como você vai conseguir construir aquelas frases tão necessárias para a sua viagem internacional. Eu sei que isso tudo parece bom demais para ser verdade, não é? E pensando nisso, nós preparamos um material especial considerando as suas maiores necessidades. Mas aí você deve estar se perguntando, Teacher, como é que eu vou aprender essas frases que vão me ajudar a me sobressair em uma viagem internacional? É o seguinte, para você colocar o inglês no seu dia a dia, você precisa ligar uma chave, aprender a se comunicar em inglês. E para isso você precisa fazer algo diferente do que você tem feito hoje. Então você precisa de mais foco, você precisa saber onde você quer chegar, ok? Então você vai precisar também fazer revisões, fazer repetições em voz alta e como eu já disse, ter o inglês no seu dia a dia. Começar a pensar em inglês. Até porque, gente, eu sou um pouquinho como você também. Eu tinha vontade de aprender um segundo idioma, até porque eu já tinha consciência do quão importante era dominar o segundo idioma. E ter um lugar que te ajude com essa metodologia, ter uma metodologia pronta para isso, é muito importante porque vai te preparar para a vida real. E eu estou me abrindo aqui com vocês porque justamente se alguém tivesse me contado isso antes, teria facilitado a minha vida. Nesse Masterclass, por exemplo, vocês vão aprender a nossa metodologia aplicada, que tem foco na aprendizagem do aluno, se baseando em situações reais do dia a dia. E com interações ao vivo, que vão te ajudar a aprender um novo idioma com sucesso. Não é mais ficar repetindo frases ou traduzindo frases de uma língua para a outra. Você precisa ser exposto a essa língua. Afinal, aprender um novo idioma não é algo rápido, nem fácil. E o método que é usado hoje em dia não é tão eficiente. É focado demais na gramática, no famoso verbo to be. Então, vamos imaginar uma criança. A forma com que ela aprende. Primeiro, escutando, aprendendo e assim reproduzindo. Para, consequentemente, aprender a gramática. E é dessa forma que a gente quer te ensinar. De uma forma que você vai aprender naturalmente. Nesse Masterclass, vocês aprenderão a fazer check-in no aeroporto, passar pela imigração, fazer check-in no hotel e, em caso de emergência, pedir ajuda. E com tudo isso, vocês aprenderão a, em média, 100 frases por hora. Então, pessoal, por enquanto é o máximo que eu consigo passar para vocês nesse espaço de tempo. Afinal, aqui esse espaço é limitado, né? Mas eu tenho certeza que se vocês entrarem no nosso Masterclass, a gente vai poder conversar muito mais sobre esse assunto. E assim eu vou poder te passar tudo o que vocês vão precisar na sua próxima viagem internacional. E é por isso que eu te convido para o nosso Masterclass, que acontecerá no dia 9 e 10 de dezembro, às 19h30. Ele será 100% online e 100% gratuito. E quem participar dos dois dias de evento ganhará um certificado. Então, pessoal, é o recado dado. Espero que todos vocês que querem realmente dar um passo em direção ao conhecimento, no nosso Masterclass, que acontecerá dia 9 e 10 de dezembro, às 19h30, pelo YouTube. Ok? Não esquece. Bye, bye!